Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos bastidores, estávamos indo aqui para a casa do Paton e aí de repente o pneu fez um barulho e secou tudo, portanto vamos levar lá a medicação e aí passamos ali na ponte de madeira e cortou aqui, pedindo um chaguinho que não tem mais jeito aqui, está meio difícil aí, cortou realmente esse pneu aqui é semi novo, fazer o que? Aqui estamos na sola para se queimar e na chuva para se molhar, e aí vamos trocar aqui e vamos seguir lá para o Paton para continuar nossa medicação lá, é final de tarde, já se aproxima de 5 e meia para 6 horas, primeiro vamos afogar aqui um pouco, a gente está certo. Ah pronto, o chaguinho atestou aqui, deu certo, temos teste antes de ir, é interessante que secou rapidão, cortou pronto, a gente tinha como segurar, o buraco é grande, não tinha como, aí de vez em quando acontece isso, por quê? Porque nós estamos expostos as carroçal, as estradas, porque se ficar na garagem não vai furar nunca, né? Onde é que é ditado, quem faz a chuva se molha, é. E aí Sadão, tudo bem? Furou bem ali, acho que foi na frente da sua casa ali, ou foi na ponte, não sei, furou não, cortou aqui. E aí, beleza? É, ele está andando, chaguinho, vai cair, vai cair. Ele está engatado, não. Está, mas não segurou não, eu vou lá. Caçar o pneu. Caçar o pneu. É, tem que caçar o pneu, porque está bem bem na abelha do buraco ali. É, só escuregou, e esse frio de mão também, parece que não está tendo ele. Está neutro. Também está neutro. Vou botar uma pedra aqui atrás. Inclusive, já achei. Serviço do macaco ficou perdido. Vou procurar outro aqui. Pode ser esse tijolão. Agora pode ir. Você quer ver o que corre com a frente? Bom, se esse carro correr agora para a frente, eu vou ter que ir procurar a oficina. Correr para a frente agora é um cartilho. Pois muito bem, meus amigos. Deixe dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Faz parte. Vamos chegar lá. Bem, como vai, que é nosso código, né? Valeu, valeu. Valeu, valeu.